Todo dia eu sou um negão Ser igual a nós já é querer Faço zoeira com meu irmão Eu vim de baixo agora eu vou fazer um estrago Acordo cheio de ódio, puto e boladão Acendo aquele beck e me movo rapidão Eu bato dos branquela e eles não aguentam não E se não for dinheiro e grana eu não vou atender a ligação Nego eu sou um rei, nasci marrom eu sei Os obstáculos eu tiro da minha vida um de cada vez Moro na favela mas meus mano vivem igual burguês Mexer com de nós, nós vai mexer com algum de vocês Nego eu represento as áreas, aquelas que tu não vences Tu não tava quando eu não era ninguém, agora tu não tá tão bem Passar de verdade mostra força na crise e mantém Eu nasci negão de quebra, eu não baixo a cabeça pra ninguém Já sei de um som melhor, nem precisa me dizer Se tu não acha isso, desculpa o problema tá em você Os reis, te sente raiva do meu jeito, marrom bombom de ser Mas tua prima gosta e assiste meu vídeo na TV Difícil de esquecer, tão fácil de lembrar Eu que sou o cara, tu sabe que pode me encontrar Hoje tem sol, tem brejo, hoje tem só brejo e tem mar Tu pode procurar que eu vou tapular Brancão de nave eu tô atento com os otários Todo dia eu sou um negão Alright Ser igual a nós já é querer Demais Faço zoeira com meu irmão É só Eu vim de baixo, agora eu vou fazer um estrago Todo dia eu sou um negão Alright Ser igual a nós já é querer Demais Faço zoeira com meu irmão É só Agora eu vou fazer um estrago É isso aí rapaziada Deixa o like Se inscreve no canal Estou piorizando Ganhando na voz Tamo junto E fala galera Negão e Brancão Fica o nosso primeiro canal do Gamer Hoje a gente vai estar jogando vários jogos Que tá aí fazendo o maior sucesso Bora x1, bora x1 Bora x1 Não, não, calma Vai ser só lá Só lá No canal Bora, link na descrição Eu quero todo mundo geral indo lá Eu não tenho coragem não de bater 100 mil inscritos em um dia Eu duvido aqui, o negão desafia vocês Se bater 100 mil inscritos em um dia A gente vai estar lá nos comentários Uma surpresa muito boa Pode mim